Música Olá, eu sou Renata Cursini e esse é o programa Por Dentro do Governo. O Disque 180 é hoje uma importante ferramenta no combate à violência contra a mulher. Quem explica é a Secretária Especial de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelais. O 180 dá liberdade para essa mulher ligar, para que essa mulher que se sente violentada, que sente que está sendo agredida, que ela está ali, porque muitas vezes é uma violência psicológica e ela não pode dizer, mas ela pode ligar para o 180 que ela vai ter todo o apoio, toda a orientação. E também se você tem do seu lado, na sua rua, que você está vendo uma violência sexual, você pode e deve ligar para o 180. Então, essa é a oportunidade que nós temos de fazer essa reflexão. E fazer essa reflexão em cima de alguns atos que nós fazemos no dia a dia. Muitas vezes, quando nós vemos o caso mesmo recente dessa moça do Rio de Janeiro, em que foi violentada, foi abusada sexualmente de estupro coletivo, e ali ela foi, muitas vezes, apontada como culpada. E é por isso que as mulheres não denunciam ainda. Essa mulher, ela pode ligar para o 180. Lá no 180, ela vai ter todas as orientações. A equipe está toda preparada para dar orientação. E se ela não quiser denunciar nesse primeiro momento, ela não precisa denunciar, ela vai receber toda uma orientação. Mas é preciso que se ela sofrer uma violência sexual, no sentido de um ato sexual, é muito importante que ela procure o hospital. Então, no 180, ela vai ter quais são os hospitais que ela pode receber a profilaxia imediata. Que é uma profilaxia que vai ter com que ela recebe todo um coquetel de medicamentos que vai impedir que ela tenha qualquer tipo de DST. Então, isso é importante. Que ela procure o serviço para que ela passe-se. E ela vai ter um período de até 100 meses para que ela venha fazer essa denúncia. Ou seja, essa mulher, ela pode e deve denunciar. Ela não pode achar que não, eu sou culpada. Não existe isso. Lembrando que se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho